Está gravando. Para de estar gravando. Vamos lá. Um, dois, três. Música de quem? Não. Não, vou parar. Parou? Que isso, pelo amor de Deus? Essa música não. Põe outra. Vou cortar. Vou cortar e a gente muda com a musiquinha, pelo amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Totonho, o seu petisco do dia. Você, Felizardo e Felizarda que está me assistindo, tenho o prazer de pensar comigo hoje por uns minutinhos. Tem algumas questões importantes que até o Caipira vai, filho. Você acha que o Caipira não pensa? Caipira pensa, filho. E aí Música E eu, Totonho, quero saber Que horas são? Que horas do dia você está me assistindo? O que você fez antes? O que você pensa fazer Depois desse vídeo? Diga pra mim Como tem sido os seus dias? O seu Tem sido de grande aprendizado E é esses aprendizados que eu vou compartilhar Com vocês durante esses videozinhos Viu, filho? Você gosta? Totonho também O que você faz com o seu tempo livre? Música Através do tempo Nós criamos o passado O presente E o futuro Quanto tempo você leva Para resolver essa poderosa equação? É quanto tempo você leva Para resolver Essa equação? Música O tempo Pode ser vivido por momentos Horas Virídos Séculos Como você vê o tempo? O que você faz com o seu tempo livre? Música Música Amém. 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 Quanto tempo você leva para tomar um copo de água? Rápido. Aproveita e beba sempre água. Amém. 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 Boa filha. Fazendo uma leitura do Telepronter aqui ó. Está falando assim. O tempo marca momentos, períodos, épocas, horas, dias, semanas, séculos, etc. Delecriamos o passado, presente e futuro. Ontem e amanhã, em breve, à noite. Se quiser vai preenchendo com umas figurinhas aí para ilustrar, para chamar atenção. Veio o editor. Não teve como trocar, porque nessa pandemia toda, eu não estou saindo né filho. Está sendo tudo bem resguardado. Eu vou lá, faço uma visitinha assim de loja. Aí mãe, eu volto. Comprim rápido, eu volto. Isso aqui nós não priorizou, mas é passion. Não. Olha, só uma coisa para vocês. Vocês gastam tempo com o quê? Hoje é o ponto. É o tempo. O tempo está envolvido somente com as horas. Nós precisamos de um relógio para poder saber que hora do dia é, que momento do dia, o que devemos fazer naquele momento. Somos controlados? Somos controlados pelos nossos relógios? Relógios biológicos? Relógio psicológico? Que relógio você fica antenado? Um segundo pode mudar a sua vida. Não pode? Ou muda? O que você está fazendo com os seus segundos? E o que você está fazendo com os seus minutos? Com horas, dias, 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 dias. Ai, o coração até amargorou. E agora com vocês, Conselhos da Forca. Meide, você quer falar alguma coisa para os nossos telespectadores? Obrigado, Leonita. Ai, que bonitinho. Olha lá, para aquele lado, porque a câmera está meio focalizada aqui, viu? Dá um oi para o professor, consolação. Oi, professor. Obrigado pelo incentivo que eu estou gravando hoje aqui. Ela é o meu maior incentivador. Os professores, muitas vezes, são os nossos grandes incentivadores. Os que nos orientam, que estão conosco a todo momento, nos aconselhando. Conselho é bom, filho. Conselho é bom. Ouça um conselhinho. Você pode não ir. Você pode não ir. Você pode falar não quero. Entendeu? Nenhum dos caminhos me agrada, mas você ouve o conselho. Presta atenção. Pensa. Quanto tempo você dedica para pensar? Ou você dedica o seu tempo aos impulsos que a vida te dá? Tá bom, Neide? Vou deixar você ir embora. Ela está com medo, porque eu estou mexendo demais aqui. Ela está achando que eu vou jogar ela para o lado. Tá bom? Beijo. E agora eu vou recitar o poema da Cora Coralina chamado O Tempo. O tempo muito me ensinou. Ensinou a amar a vida. Não desistir de lutar. Renascer na derrota. Renunciar as palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes acreditar do que duvidar. O que vale na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Que lindo, né? Cora Coralina. Salve os livros dourados, meu povo. Salve esses livros de ouro que a vida nos dá. Um beijo para todo mundo que, como eu, também gosta de Cora Coralina e gosta de poesia. Eu quero agradecer a sua presença durante esse tempo que você compartilhou comigo. A gente não pode falar pertinho um do outro agora. Mais fica carmo. Respira. De tempo ao tempo. Que logo em breve nós se encontra para prosear. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado por estar comigo. Tamo junto. Tamo juntas. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até... Até a nossa hora especial. O dia com o Totonho termina por aqui. Tchau. Tá nervosa de alegria. O DJ, coloca uma música bonita agora aí. Não esquece, viu, de deixar nos comentários o que você tem feito agora nesse tempo. Oi, editor. Pode sair? Ai, não é verdade. Sou eu que decido. Desculpa. Ai, entendi. Entendi, Neide. Acabou. Deu certo. Acho que eles gostaram, viu? Beijo. Tchau. Tchau.